O que vocês acham que o mundo precisa hoje, nesse tempo? A gente é artista desse tempo. Se a gente tem o papel de ser visionário, é nesse tempo, 2022 é hoje. Não é no passado. A ideia não é a gente fazer a arte do renascimento, nem na década de 70, nem 50, nem 40, nem 2010. Entende isso, gente? A gente está hoje aqui. O que hoje, em 2022, vocês veem como uma necessidade para a humanidade? O que vocês acham que é? Dentro dessa visão, vocês estão visualizando uma coisa que o mundo precisa. O que acontece? Quando você faz isso, você ganha propósito. Porque quando a sua arte passa a ter um olhar para a necessidade do mundo, o que significa quando eu, artista, olho para a necessidade do mundo, eu penso em quê? Eu vou contribuir. Eu vou fazer uma arte para contribuir. O meu olhar artístico, a partir de já, ele é um olhar para a contribuição. Eu vou contribuir com a minha parte para visionar esse futuro para onde a gente está indo. Para melhorar essa direção de onde a gente está indo. Gente, o que acontece quando você começa a ter esse olhar para o mundo? Você começa a ter esse olhar para o mundo. Agora ela ganhou um propósito, certo? Você fala, bárbaro, né? Eu gosto muito de fazer arte. Então, vem essa necessidade do mundo. Aí vai dando esse sentimento de, nossa, eu tenho uma missão com a minha arte. Ela vai ganhando esse sentido de missão porque ela tem essa tarefa de servir a um propósito. Olha que interessante. Isso aqui que a gente está falando hoje é uma oportunidade de você encontrar esse propósito da sua arte. E a sua arte tem um propósito e conversa com você. Porque é o seu olhar de mundo. É como você vê. Não adianta eu falar assim, ah, é o meu olhar, é a minha visão e está pronto. É isso que eu sei. Eu estou acima dos mortais e pronto. E bater o pé e falar assim, eu que faço do meu jeito e pronto. Vocês acham que isso dá certo? Então, o que é que acontece? O seu olhar é o olhar do que você aprende na sua vida. É assim, quando a gente olha, preste atenção nisso, quando você olha para o momento atual do mundo e você fala assim, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de compaixão, o mundo precisa de empatia, o mundo precisa de tudo isso e o mundo precisa de consciência, o mundo precisa de responsabilidade, de cuidado, tantas coisas, tantos valores que a gente sabe que são importantes. O que acontece? Essa necessidade, o mundo precisa, mas eu, o artista, preciso. Não é uma coisa, o mundo está errado e eu com a minha visão estou certa e pronta e finalizada. Não. Estou aprendendo. Certo? Então, esse olhar, ele é o olhar desse aprendizado. Isso que você está aprendendo na sua vida. Isso que você está desenvolvendo. Você está desenvolvendo também. Quando você ouvia aquelas histórias lá, a gente estava no comecinho aqui da live falando sobre as histórias infantis, sobre os mitos, sobre como essas imagens que tem nessas histórias e tudo mais, como isso conduz a nossa consciência. Quanto, quanto tempo eu não fiquei brigando, por exemplo, eu, Caliane, mas não fiquei brigando com, por exemplo, com essa coisa de que, ai, então a mocinha é sempre fraca e o mocinho ele é sempre forte e salva a mocinha que é frágil e coitada dela. Entendeu? Isso na minha cabeça era um caos. Certo? E aí, então, o que acontece? Você, aquela história, ela foi uma história de uma passagem. Aí, outras histórias precisaram ser contadas, revistas. Certo? Então, o que eu tenho até aqui não está pronto. Eu tenho que aprontar. Então, um dos propósitos que a gente tem, né? Como que a gente passa? Antigamente, você passava as coisas através das histórias. Hoje em dia, você passa... Tem muitas coisas que são passadas através de filmes. Tem muitas coisas que são passadas de muitas formas. Certo? E a gente tem esse propósito de vir aprendendo e ensinando, passando adiante. Se você aprende, se você ensina, né? Você está fazendo, você está aprendendo, você tem um insight, daí você resolve pôr na sua arte aquilo e você inspira. Então, os artistas, eles têm esse conteúdo de ensinar através da arte. Por que os artistas, nós artistas, né? A gente aprende através da arte. Entende? Porque a arte é uma oportunidade de crescer. Certo? Então, não é essa visão de que está pronto e eu estou pronta e só me importa o que eu sei, o que é meu e eu sou única e sobre qualquer suspeita. Não, não é assim que funciona. Eu estou aprendendo, eu tenho que crescer. Qual é o próximo aprendizado que eu vou pintar e aprender com o seu trabalho. Aprender novos valores, conhecer, estudar novas coisas. Entendem isso?